E o verbo, ou a palavra, no caso, se faz carne, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do quê? De um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que significa unigênito, pessoal? Único gerado. Deus pode ser gerado? Não, né? Aqui está no grego, João 11. Você pode baixar um pouquinho mais. Aí, vai aparecer para mim aqui. Antes de entrar no canal, eu preciso explicar esses textos aí. Não adianta nada eu fazer um vídeo todo, e depois a pessoa citar um texto do Novo Testamento para reputar. Não. O que significa a palavra teos? De afinidade incerta. Um Deus, especialmente, a divindade suprema. Deus ou Deus, é nome genérico para deidades ou divindades. Daqui já vem o conceito. Trindade, não sei o que, não tem nada a ver. Ou seja, Deus, divindade ou divina. Ok. Na minha opinião, está falando de Deus mesmo, tá? Vamos lá. Logos. No caso aí está a palavra ou verbo. É do ato de falar. Palavra proferida à viva voz. Que expressa uma concepção ou ideia. O que alguém, né, disse, a palavra e etc. Ou seja, logos é o quê? Uma palavra. Testamento dado aos profetas. O que é declarado. Um discurso. Ato de falar. Tudo isso significa logos. Ok? Pode ir mais abaixo. Vou explicar aqui direito. Ok. Como vemos, aqui o termo logos é o ato de falar, né, do Criador. Lembra da criação, pessoal? Quando ele diz, haja luz, haja divisão de águas, haja isso, haja aquilo. Ou seja, a palavra de uma pessoa, ela não pode ser distinta dela, correto? Quando o evangelista diz que o verbo era Deus, é que o ungido seria a boca de Deus, correto? Aquele homem ali, aquele Messias, aquele Jesus, ele era a boca de Deus. Assim como os profetas foram. Porém, ele é superior, né, e é comparado à sabedoria de Deus, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, de Moisés. Êxodo 4, 15, diz assim. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com tua boca, e com a dele. Aqui tá falando de Moisés e Arão. Ensinando-vos o que há vez de fazer. Verso 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele tecerá por boca, e tu lhe serás por Deus. Ué! Moisés e Arão, aqueles são o próprio criador? E eles são o quê? A palavra de Deus, são a boca de Deus. Êxodo capítulo 7, verso 1, o que que diz? Aí você vai me falar, mas esse verso aí tá em minúsculo. No hebraico não existe maiúsculo ou minúsculo. Aqui é por questão do tradutor, tá? Porém, aqui, Moisés, ele seria Deus sobre o faraó. Aí eu pergunto, Moisés é o criador de todas as coisas? Não. Tem um texto aí, vou esperar chegar pra mim. Aqui é do Flávio José, tá? O Flávio José tá falando de Moisés aqui, de um legislador. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo versículo, de baixo pra cima, diz assim. As suas palavras eram outros tantos oráculos, e parecia que o próprio Deus falava por sua boca. O povo chorou durante trinta dias, e nenhuma outra perda lhe foi jamais tão sensível. Aqui ele tá falando da morte de Moisés, o que que o Flávio José fala? Que é, parecia que o próprio Deus falava por sua boca. Correto? Pode ir mais abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou esperar aparecer pra mim, enquanto não apareço, tô comentando. O que que João quer dizer lá? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele tá dizendo ali pros leitores que aquele homem, aquele Jesus ali, ele era um profeta. Ele era a boca de Deus. E o próprio Jesus falou, né? O que eu faço, não faço por mim mesmo, mas pelo Pai. Mas vamos lá. Outra passagem que diz, Colossenses capítulo 1, verso 12, diz assim. Verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, ou do filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda criação. O homem não é a imagem de Deus? É. O primogênito de toda criação. O que significa primogênito, pessoal? Primeiro gerado. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam protestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Verso 19. Porque foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse. Bom, vamos lá, para os questionamentos. Ora, se Jesus não é o criador, como nele foram criadas todas as coisas? Agora vou explicar pra vocês. Pessoal, aqui o autor, ele está fazendo uma comparação do Messias, tá? Ou eleito, com a sabedoria de Deus, tá? Não está falando que o Messias é criador. Vou provar isso pra vocês. O que a cultura do povo falava sobre a sabedoria? Vamos lá, alguns textos da sabedoria de Deus. A palavra se torna carne. O termo grego que se traduz por palavra também foi usado por muitos filósofos com o significado de razão. A força que estruturou o universo. Filon combinou essa imagem com concepções judaicas da palavra. O antigo testamento havia personificado a sabedoria. E o antigo judaísmo acabou identificando a sabedoria personificada. A palavra e a lei. Ao chamar Jesus de a palavra, João o considera a encarnação de toda revelação divina nas escrituras. E assim declara que apenas os que aceitam Jesus honram plenamente a lei. Os judeus consideravam a sabedoria a palavra divina, porém distinta de Deus Pai, tá? Ou seja, aqui o escritor está fazendo uma alegoria à sabedoria de Deus. E eu vou mostrar os textos que falam da sabedoria de Deus. Pra não ficar em minhas palavras, olha só que legal. Provérbios capítulo 3, verso 19, diz o quê? O Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Aqui a sabedoria está sendo personificada apenas. Provérbios capítulo 4, verso 5, diz assim. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones. Ela e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é quem eu está sendo personificada. Porém, todo mundo sabe que a sabedoria não é outra pessoa. Provérbios 8, verso 12, o que diz? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e eu encha os seus tesouros. Verso 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha o verso 24. Quando eu, quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Verso 25. Antes que os montes se houvessem assentados, antes dos orteiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar no seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunham os fundamentos da terra. Vocês viram aqui, pessoal? Aqui está personificando a sabedoria de Deus. O mesmo eles fazem com o Messias. A Lívia da Esmeralda fez isso. Mas em nenhum momento está falando que o Messias é criador.